Perseguição policial, olha lá, o cara pilota pra caramba a moto ali também, não sei como é que não bateu essa moto O cara tirou o capacete velho, o cara tirou o capacete ali, continua em velocidade, pode ser surpreendido em qualquer momento por viaturas policiais Liguei os pisca alerta, arranquei os retrovisor, tirei o escapamento, olha o barulho do motor A quebrada tá mil graus, tá moda, tá da hora, chamei o parça Mateus, deu um salve na maloca Encostamo no campão, tá até no futebol, eu liguei o KL Beat, ele colou de rap e sol No bailão nós tira onda, olha o ombro da tornada, chega até tá um puí, o barulho da Z4 De cordãozinho de ouro, tá pesando uns quilates, joga meia na canela, todo trajadão de Nike Então saca MT, os boiseira passa mal, menorzinho dando tudo, na Avenida Marechal Pra o grau e pra o, passei chamando no grau, de Baking com a bandida, eu raspei no Pantanal Pra o grau e pra o, sentida marginal, fuga bem-sucedida, passou até no jornal Pra o grau e pra o, passei chamando no grau, de Baking com a bandida, eu raspei no Pantanal Pra o grau e pra o, sentida marginal, fuga bem-sucedida, passou até no jornal O cara tirou o capacete velho, o cara tirou o capacete ali, continua em velocidade, pode ser surpreendido em qualquer momento no corpo, viaturas policiais Liguei os pisca-alerta, arranquei o retrovisor, tirei o escapamento, olha o barulho do motor A quebrada tá mil grau, tá mó lua, tá da hora, chamei o parça Mateus, deu um salve na maloca Encostamo no campão, tá até no futebol, eu liguei o KL, beat, ele colou de rap e sol No bailando nós tira onda, olha o ombro da tornado, chega até tá um puí, o barulho da Z4 De cordãozinho de ouro, tá pesando uns quilates, joga meia na canela, todo trajadão de Nike Então saca a MT, pois goiseira passa mal, menorzinho dando funda, avenida Marechal Pra o grau e prau, passei chamando no grau, de Baking com a bandida, eu raspei no Pantanal Pra o grau e prau, de sentida marginal, fuga bem sucedida, passou até no jornal Pra o grau e prau, passei chamando no grau, de Baking com a bandida, eu raspei no Pantanal Pra o grau e prau, de sentida marginal, fuga bem sucedida, passou até no jornal A seleção policial, olha lá, o cara pilota pra caramba a bota, ele também não bateu essa bota O cara tirou o capacete, velho, o cara tirou o capacete ali, continua em velocidade Pode ser surpreendido a qualquer momento, o viador, os policiais O cara ilus, o cara ilus, o cara ilus Vai! Esse carro é no produção, segura, se não, cai hein, fio!